Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o ar, nem o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de explicar Como é grande o meu amor por você Nunca te esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Para Robson também, a esposa dele Pega aí, acabou de volta